A União Europeia está a preparar uma constituição digital que irá reger a influência dos gigantes tecnológicos como, por exemplo, o Google, o Facebook ou a Amazon. Entretanto, o Parlamento Europeu aprovou o rascunho da Lei dos Serviços Digitais, que visa permitir aos utilizadores ter mais controle sobre aquilo a que estão expostos na internet. A medida surge numa altura em que os internautas estão cada vez mais vulneráveis devido à recolha de dados e à publicidade direcionada das mais diversas plataformas digitais. Grande parte dos eurodeputados defende que o que é ilegal no mundo real deve ser também ilegal em linha. Tentaremos tornar o ambiente online mais seguro e mais digno de confiança para os utilizadores quando discutem política, para as pessoas que compram mercadorias, para as empresas que utilizam as plataformas para chegar às empresas e para os direitos fundamentais. Por isso, queremos dar aos utilizadores das plataformas mais direitos em relação a elas. A Lei dos Serviços Digitais atualiza a atual diretiva sobre o comércio eletrónico estabelecida em 2000. Na época, o Facebook nem sequer existia. A nova legislação permitirá às autoridades europeias apagar conteúdos que contêm discursos de ódio, desinformação ou produtos falsificados. Os internautas poderão também desativar os anúncios personalizados e direcionados. O texto da nova diretiva não reúne, no entanto, o consenso de todos os legisladores. Para alguns eurodeputados, a liberdade de expressão pode ficar em risco. O principal problema são as ordens de remoção transfronteiriças que podem levar à eliminação de conteúdo totalmente legal num país, apenas com base na decisão de outro país. Isto é particularmente perigoso na atual crise do Estado de Direito, em que alguns dos Estados membros estão a recuar em direção ao autoritarismo. Dar um instrumento para diminuir a liberdade de expressão é inaceitável e definitivamente não nos ajudará a criar um mercado único digital mais harmonioso. O Parlamento Europeu tem agora de chegar a um consenso com o Conselho Europeu sobre o texto antes que a lei possa entrar em vigor em todos os 27 Estados membros. Obrigado.